Eu vou fazer com vocês aqui a guirlanda. Eu, como eu digo sempre, eu uso sempre materiais simples, coisas acessíveis que todo mundo tem. Deixa eu achar o começo aqui. Deixa eu só ver o tamanho. Eu vou fazer a guirlanda para botar em cima, mede mais ou menos. Eu faço uma rodinha aqui com o arame. Isso aqui também dá para fazer maiores do que essa, do tamanho que você quiser. Por isso que eu gosto de fazer as minhas próprias coisas, porque daí eu faço como eu bem entendo. Se eu quero maior, se eu quero menor, se eu quero em forma de decoração. Deixa eu mostrar. Aqui eu tenho uma pronta já, mas eu vou finalizar depois com vocês. Ó, essa é a guirlandinha de colocar aqui. E esse aqui é o enfeite da borda da guirlanda. E os pauzinhos ali. Tá? Mas vamos ver o passo a passo, porque isso aqui é muito útil. Se você fizer uma rodinha maior, dá para fazer como um centro de mesa. Depois você coloca num suporte, só coloca isso em volta e coloca uma vela vermelha, dá para fazer várias coisas. Então, eu faço a rodinha aqui e agora eu vou cortar com a tesoura que eu tenho aqui na minha frente. Quer que eu vá passando pelo verniz? Ahn? Tá, a leite vai passar o verniz enquanto eu vou fazendo aqui. Eu peguei aqui um cordãozinho, um barbante e agora eu vou passar aqui em volta. Para deixar um pouquinho mais gordinha, para te ter uma base para botar depois o musgo que eu colo por cima. Tem que cuidar para não se queimar aqui no começo. Pensem nas mil possibilidades que você tem, não precisa ser guirlandinha só de Natal. Dá para a gente fazer com outras florzinhas, para colocar nas casinhas de passarinho, ficam lindas. Ó, vai passando. A gente quer fazer tanta coisa, né? Hoje eu estava falando para a leite, tem tanta coisa para fazer, mas a gente às vezes não consegue. coisas de Natal, então tem muita coisa linda, né? Só que daí como a gente tem que diversificar, que tem pessoas que querem os presentes de Natal, daí a gente faz um pouco de Natal e um pouco não. sempre a gente promete que vai começar o Natal mais cedo, mas acontece que tem Páscoa, que tem Dia das Mães, que tem mil outras coisas para a gente fazer. Então, às vezes não dá tempo. A tesourinha pequena está ali depois para mim cortar o músculo. daquela branquinha. Pauta. Tá? Depois que a gente cobre essa parte, agora eu vou usar aqui o musgo. Vou forrar ela toda com o músculo, depois eu corto os excessos. Essa técnica do mármore é linda, eu fiz já nas peças de xadrez, né? Ficaram lindas. Não faz mal que ela fique assim, porque depois a gente vai cortar os excessos. Põe em excessos. Parece uma... Esses dias já falaram que nós era bagunceira, agora sim. Tão mal falado para o resto da vida. É a leite. Eu realmente não me incomodo, é que eu me concentro no trabalho. E eu não vejo o... Às vezes até eu paro e dou uma ajeitada, porque às vezes eu não consigo nem me mexer. Tanta tinta, pincéis... Tudo fica em volta. Mas o que a gente busca é o resultado final. Então... Olhem que gracinha. Você pode fazer a guirlanda do tamanho que você quiser e precisar. Eu vou colar aqui as guirlandinhas que eu já tenho prontas, com os vermelhinhos, para vocês verem... Até fica bonita essa rústica. Essa é a nossa vermelha mais bonita, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...